Oi meninas e meninos, eu tô aqui hoje na igreja para mostrar para vocês como que ficou o piso quase um ano depois. Ali é o púlpito, aqui tá a bateria, lá no fundo é o som, aqui é a parte onde ficam os pastores e aqui é onde ficam os irmãos. Como a gente ainda não tem muita gente na igreja, aqui essa parte que eu tô mostrando para vocês é onde fica as cadeiras, olha e aqui a porta geralmente a gente entra mais por essa porta e aqui onde fica o bebedouro, as cadeiras que ficam guardadas e aqui é a entrada do banheiro, aqui da madeira para quem quer fazer dessa cor, isso aqui é uma madeira que a gente fez para o banheiro, aqui tá crua, a gente só tá o papel craft, a gente não passou verniz, não passou nada, olha como é que fica lindo, então você vê a madeira, vou até passar um pouco de verniz um pedacinho aqui ó, mas não, então vou mostrar algumas imperfeições que ficou no chão para vocês, olha tá vendo essas manchas de novo, ignorem que aqui é perto da rua e estão fazendo um pouco de barulho tá, porque aqui só tem culto na terça e na sexta e a igreja fica fechada, então ela é aberta só para limpeza e ela não toma muito do ar, então sou, então o que que acontece, para um ambiente que vive mais fechado do que aberto, não compensa você fazer esse piso, porque ele vai dar problema, que ele vai mofar, mas se é um ambiente que está circulando direto, vai circular da casa mesmo, a casa da gente fica aberta direto, não fica fechada né, mas aqui como fica fechado a maioria das vezes ó, vou mostrar para vocês como tá o lugar, ó, para não dizer que não descascou, algum lugar descascou sim, ó, o piso não tá, agora a gente vai passar, vai passar um ademão de verniz, aí gente sabe o que eu fiquei sabendo? o melhor verniz para passar aqui é o verniz para deck, para fora de casa, o verniz que você passa, o verniz de barco, uma coisa assim, eu não me lembro direito, mas é um verniz de barco, não é um verniz, e conta a água para quem fala que quer lavar, deixa eu falar para vocês, olha, tá vendo a água aqui ó, ó, tá, tá mofado, porque o mofo é isso, o chão ficou fechado, aqui fica fechado e soou, aí logo no começo, aí não tinha secado direito, soou, ele vai acontecer isso, mas quando alguém perguntar, pode lavar? Pode, olha aqui, olha aqui, ó, tá cheio de água aqui ó, porque uma telha, vou mostrar para vocês, uma telha ali em cima quebrou e teve vazamento, aí meu marido veio aqui para consertar agora, e olha o que aconteceu, aí eu olho para mostrar para vocês, ó, tá cheio de água ali, então conta a água, ele é ótimo, impermeável é tudo, mas o único, para vocês verem, o único problema é isso mesmo, ó, é aonde, é o ambiente fechado, que você não vai abrir, porque se você abrir todo dia, aonde ela circular o ar, porque ó, para você ver alguns lugares, olha só como é que tá bonito, deixa eu mostrar mais pra cá, deixa, ó, pra você ver, aqui, a frente, olha, ele fica perfeito assim, ó, sem nenhuma, sem, vai ficar sem defeito, ó, pode ver, só onde não teve como mesmo, como, como, qual o problema? É papel e cola e água, já viu? Papel, cola e água, ela vai mofar, não vai? Então, se for um ambiente legal, eu falei para vocês, se for um ambiente de pouca circulação, que for ficar fechado, não vai ser legal não, então, assim, quem quiser, quem fez, quem já fez ele, é, que deixe o mais arejado possível, nos primeiros, nos primeiros, é, meses que, que você fizer, e passe mais camada, passe três camadas, aí, nisso, passe três camadas de, de verniz, se você já passou uma, ou duas, passe a terceira, pra ficar mais grosso, porque aqui a gente passou uma, a gente ficou muito fininho, também essa, a gente já aprendeu, né, ó, a gente passou uma camada, uma não, duas, foram duas camadas, então, no máximo, três, quatro, se for possível, mas, olha, tá, tá ótimo, passa pano, joga água, se quiser, o único problema, foi isso mesmo, alguns lugares que, suou, se vocês gostaram, minhas amigas, se vocês gostaram, desse vídeo, dá um joinha aí, dá um joinha, e, deixem os seus comentários abaixo, que eu vou estar respondendo pra vocês, tá, beijão. Tchau, 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 tchau.